Fale alto, fale alto. Cheguei na casa da Adriele, daí a Adriele falou assim, o que a mãe está procurando na chave que eu perdi? Eu falei, a mãe está ficando louca, tem que levar para as ilhas, certo? Falando o que aí dentro do banheiro? Eu falei, estou expulsando o demônio, porque todo lugar que eu vou não tenho paz, o demônio que não quer ver o feliz. Daí eu expulso ele, do meu caminho. Daí, ué, a mãe está ficando louca. Daí agora, todo mundo tem que aceitar Jesus, acho que até aí eu estou querendo ir para a igreja, porque o mundo está acabando, Jesus está voltando. O Jesus está voltando e o povo está ficando desesperado. O bagulho está louco. Show Satanás, o sangue do meu Jesus garante a vitória. E o Ederson está ali e não quer subir lá na outra irmã, porque só vai junto com a mãe que está com medo. Eu tenho um conselho para vocês, larguem mão dessa vida torta e vamos lá. O Senhor até eu vou, com a minha sombra indo, vai dobrar essa bíblia do outro lado e vou seguir o Senhor de verdade, porque está feio o povo, o mundo está do mesmo jeito. A situação, e o Satanás, o Jesus está voltando e o Satanás está revoltado. Foi jovem, a juventude, e até comigo mesmo, está uma revolta tremenda, que eu tenho que estar expulsando ele, cada passo do meu caminho. Tenho que estar expulsando, cada passo, ai, show Satanás! E ir repreendendo dali e daqui, é uma guerra que... A gente morrendo, né? A gente morrendo, pois é, a gente morrendo. O mundo está do tipo que o povo está virado de ponta cabeça, vilandado, então... É virado. Pensar, é só o sangue do meu Jesus é poder. Ô, glória! Olha, aleluia! Santo nome do Senhor, vamos, Ederson! Convida o pessoal aqui para a igreja. Vamos, Neto, convida. Convida aqui, mano, no Facebook. Vamos, juventude, tudo para o caminho do Senhor. Facebook, YouTube, né? É, Facebook, YouTube e Facebook, que vamos também, que largam a mão com esses baratos, que isso aí é bichos setos, malignos, satanás. Vamos seguir o Senhor, tudo com as Bíblias, lendo as palavras de Deus, se convertendo no nosso mau caminho, que só Deus, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. E a partir de hoje, vou me converter... Não é brincando com a palavra de Deus, com o Senhor, com Deus lá do céu. Mas é a verdade que nós temos que ser dito. Veja aí, um homem passou por cima de duas mulheres e matou na hora, domingo, vindo da missa. Aí agora querem prender o rapaz, para os outros não fazerem a mesma coisa. Eu vejo onde que nós estamos. Isso aí está tudo escrito na Bíblia, ainda não era o fim, era o começo ainda, era para não se abalar, ficar firme. Que na presença de Deus, que só o Senhor é Deus. E eu tenho pegado e ido na igreja direto pelo meu filho, graças a Deus. O Senhor falou que está livrando o Lucas de todos os perigos, que está os anjos, que está a guarda dele. E quem tocar em mim, ou em um dos meus filhos, tocará na menina no olho de Deus. É isso que eu digo, em nome do Pai e do Filho por Santo. Amém. Ô, Gró. Tá boa. Vai agora, Mãe. Deixa eu ver aqui e diga Léluia, Jesus.